Bom dia a todas, bom dia a todos, estando presente o Ministério Público de Contas, eu aproveito para dar as boas-vindas sempre ao doutor Mário. Eu antes, eu vou quebrar só o protocolo, porque nós temos uma mensagem que saiu no diário, que eu queria compartilhar com todos os conselheiros do Ministério Público de Contas e com todos os servidores da Casa, que hoje saiu o decreto 5.721, de 21 de dezembro de 2016, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação imóvel urbano situado no município de Rio Branco destinada a ampliação das instalações da sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Isso é uma reivindicação antiga que o Tribunal de Contas sempre teve, com todos os seus conselheiros, mais o Ministério Público de Contas e também seus servidores, que é a desapropriação daquele terreno ali da antiga FIRB e hoje é o DETRAN. E hoje saiu. Então, a gente queria agradecer ao governador, porque numa mesa de pauta, tanto do governo quanto do tribunal, nós colocamos essa reivindicação, que sempre foi uma reivindicação do Tribunal de Contas e o governador prontamente acatou. Então, a gente está muito feliz, extremamente feliz, porque enquanto todo mundo está indo ali para a parte administrativa, o tribunal, como já tem sua sede aqui, é um espaço que a gente gosta, é um espaço bom para a gente, para todos os servidores. Então, a ideia é ampliar a nossa, futuramente ampliar a nossa sede, futuramente fazer uma sede grande, onde o espaço da DAF, o espaço da DAF, da Secretaria das Sessões, os gabinetes dos conselheiros, mais o Ministério Público de Contas, possam estar bem instalados e, principalmente, possam estar recebendo o juridicionado de uma forma bem, onde a gente possa estar dando condições para fazer nossa capacitação, ampliar nosso plenário. Nosso plenário hoje ficou muito pequeno, nós temos cento e poucas vagas e ficou muito pequeno, muito pequeno. A gente quer fazer um encontro hoje, pegando todos os secretários, pegando mais os prefeitos, a equipe técnica das prefeituras já não dá mais aqui, a gente já tem que sair da nossa casa para ir na casa das outras pessoas. Então, a gente está muito feliz em anunciar essa desapropriação e a gente aproveita, agradece ao governador do Estado por essa aquisição do tribunal. Então, havendo coro regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão milésima do centésima sexagésima oitava. Gostaria de iniciar com a aprovação da ata das sessões milésima do centésima sexagésima sexta e que já está disponível para assinatura eletrônica. Coloco em apreciação, em votação. Então, por unanimidade, aprovada a ata da sessão milésima do centésima sexagésima sexta. Passamos para julgamento dos processos. Processo 16.081. Passo a palavra ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Senhora Presidente, perdão, é a aprovação da pauta? Já os processos? Já os processos. Tudo bem. Senhora Presidente, nobres conselheiros, senhor chefe do Ministério Público, eu tenho dois processos em pauta, mas eu gostaria de retirar esses dois processos dessa pauta. Pois não, conselheiro. Então, retiro o processo 16.081 e o 17.287. Exatamente. Pois não, conselheiro. Passa a palavra, então, com o processo 14.949 ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro, senhoras conselheiras. Em mesmo sentido, também, senhor presidente, o processo 14.949, o processo 17.436, o processo 21.800, o processo 19.179 e o processo 19.180 e o 19.222, eu retiro de pauta também para trazer na próxima sessão. E gostaria de comunicar, Vossas Excelências, nobres paros, que eu tenho um processo só extra-pauta sobre a corrigidoria e após o... acho que tem um processo final aqui também, eu gostaria de botar em pauta só esse último processo extra-pauta. Pois não, conselheiro. Então, passamos ao processo 20.360, com a palavra a nobre conselheira do Cineo, Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Conforme já deliberado, também retiro de pauta os processos 20.360, 20.449 e 21.886, relatando apenas o processo eletrônico número 102.077. Pois não, conselheiro. Então, eu passo a palavra à presidência. Conselheiro Valmir. Ficou o último processo para julgamento, então, que é o do relatório, né? Sob a ótica, falta coro. Pois é, o de relatório é o 102, né? 5, 4 votando. Não, mas eu sou o do tribunal. Eu voto. Não, dá 4, né? Eu chamo o conselheiro, o corregedor, o conselheiro corregedor para presidir a sessão. No processo 102.077, que é um relatório de atividade do tribunal, onde eu e o conselheiro José Augusto somos partes. Dando, então, prosseguimento ao julgamento, passamos a palavra à nova conselheira relatora do Saraújo. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhores conselheiros, trata-se de relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2016, cuja elaboração se deu em atendimento ao estabelecido no artigo 61, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, bem como no artigo 13, inciso 37 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, aprovado pela Resolução 30 de 1996. Vale salientar que, nesse período, dentre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, apresentam-se as movimentações gerais de processos, as atividades do plenário, bem como as de controle externo e as de ordem administrativa. Consoante demonstrado as folhas 150, 155 dos autos, no que tange a movimentação geral de processos e as atividades dos órgãos deliberativos, insta a aduzir que, no período em análise, foram autuados 534 processos e os julgados totalizam 317, sendo 119 pelo plenário e 72 e 126 pelas 1ª e 2ª câmaras, respectivamente. Quanto ao controle externo, cabe aduzir que o Ministério Público de Contas pronunciou-se em 381 processos, folhas 157 e 158 e a DAF, por meio de suas cinco inspetorias, manifestou-se em 739 processos, folhas 172. Pode-se destacar ainda que, com a implementação do portal de licitações, o Lincoln, por força da Resolução TCE nº 97, de 14 de maio de 2015, com vigência a partir de 1º de outubro, a qual determina em seu artigo 1º, a obrigação dos responsáveis pelos poderes e órgãos, incluindo fundos e outras entidades, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, de efetuar eletronicamente o cadastro das licitações, dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão, mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal, a outra entidade ou pessoa física, através de preenchimento dos formulários e envio de arquivos através do portal das licitações, no site www.tce.ac.gov.br, foram analisados 25 certames que envolviam o montante de R$ 174.166.092,74, folhas 194 a 200. Prosseguindo, as atividades administrativas do Tribunal nesse período estão elencadas as folhas 200 e 220 dos autos, cabendo destacar pela Escola de Contas a realização do seminário Encerramento de Mandato, orientações para os gestores municipais em Rio Branco, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, e também do curso Auditoria de Engenharia com Foco em Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, realizada em Rio Branco no período de 9 a 20 de maio para os servidores desta Corte, CGU e Exército. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se à Folha 272. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor Mário Sérgio. Novos conselheiros, presidente Mário Ducinéia, Valmir Ribeiro e Cristóvão de Messias. O presente relatório foi elaborado em atenção ao artigo 3º, item 37 do Regimento Interno, encontra-se instruído com seus documentos de estilo e bem detalhado conforme relato da nobre relatora. Ante o exposto, o colega Sérgio Cunha opina, por seu encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 61 da Carta Estadual, é o parecer. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de relator de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2016, cuja elaboração se deu em atendimento ao estabelecido no artigo 61, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Acre, bem como no artigo 13, inciso 37 do Regimento Interno desta Corte. Pelo relator apresentado, extrai-se todos os atos e fatos ocorridos no período, dentre os quais se destacam os de ordem administrativa, referentes à execução orçamentária e aos trabalhos realizados pelas Inspetorias Gerais de Controle Externo, Ministério Público de Contas e Auditoria, bem como pelo Plenário e as Câmaras. Isto posto, voto pelo encaminhamento do relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao segundo trimestre de 2016, à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, consoante o disposto no artigo 61, parágrafo 4º da Carta Estadual. É como voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Não, presidente, acompanha a relatora. Acompanhamos também o voto da nobre relatora, e assim decidir a sua unanimidade nos termos do voto aqui proposto. Pedimos, então, ao senhor Arthur, que reconduza a nossa presidente. Retomando a sessão, gostaria de passar a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para um processo extraprado. Obrigado, senhora presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros. Senhora presidente, esse processo trata de um processo de instrução normativa, proposta que define o fluxo eletrônico dos processos administrativos e disciplinares e sindicâncias do Tribunal de Contas, e trata-se, no âmbito deste Tribunal de Contas, conforme o minuto de folha 03 a 09, elaborada pelo controle interno. A proposta foi concebida em face do marco de medição do desempenho, qualidade e agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil, coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, que avalia as corrigidorias das Cortes de Contas. Registrado e autuado, o processo veio por distribuição em 20 de abril de 2016. Mediante as comunicações internas de folha 003, 002 e 005, 2016, foi dado conhecimento da presente proposta de instrução normativa aos meus nobres pares, para apreciação e eventual oferecimento de sugestões. A presidência da Corte, a Procuradora-Chefe do MPE e o eminente Conselheiro Valmir Ribeiro apresentaram as considerações de folhas 16, 17, 38 e 44. O processo foi encaminhado ao controle interno, que elaborou nove minutas de folhas dos 20 a 34. O Ministério Público se manifestou às folhas 41 a 43. E, parecida a lágrima excelentíssima, a Sra. Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, Sr. Presidente. Oi, Ana Conselheiro, passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado. Trata-se de proposta oriunda do controle interno da Corte, com vistas à regulamentação do fluxo eletrônico dos processos administrativos disciplinares no âmbito interno em atendimento a diretrizes da Tricom. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em setembro de 2015, que, naquela ocasião, sugeriu algumas correções ortográficas em seu texto e no item terceiro do anexo único, que, a nosso ver, diz a Procuradora Ana Helena, se referia à revisão do processo administrativo, nos termos dos artigos 227 e 235 da Lei Complementar 39, e não de recurso de reconsideração. Após essa fase, foi apresentada pelo controle interno nova minuta de instrução normativa, que foi encaminhada pelo nobre relator aos demais conselheiros para sugestões, tendo a nobre presidente encaminhada sugestão de redação ao artigo 3º do texto. O processo retornou a este órgão em junho deste ano. Cabe ressaltar que a instrução normativa não está regulamentada no âmbito interno desta Corte, embora tenha previsão no artigo 39 da Lei Complementar 38. O regimento interno do Tribunal previa e regulamentava em seu artigo 144 os atos oriundos da Corte. No entanto, o referido artigo foi expressamente revogado pela Resolução nº 82, que instituiu um novo sistema normativo do Tribunal. Analisando o anexo da Resolução nº 82, conclui-se que no novo sistema a instrução normativa não foi contemplada. Entretanto, o assento regimental nº 3, de 18 de setembro de 2014, criou a instrução normativa como instrumento de melhoria da gestão e do controle interno, alterando então o artigo 144 do nosso regimento, que já havia sido revogado, embora por um instrumento inadequado, que no caso deveria ter sido o assento regimental. Cabe ressaltar que a revogação retira do ordenamento a norma, portanto, torna-se insuscetível de alteração posterior nos tempos do que dispõe o artigo 12, letra C, da Lei Complementar Federal nº 95, que regulamentou o artigo 59 da Carta Federal. Assim, segundo norma interna do Tribunal de Contas, a resolução seria cabível na espécie, visto que tem por finalidade tratar de ato normativo de natureza não regimental ou instruir os órgãos jurisdicionados sobre o controle externo, a não ser que não se considerasse a referida revogação por aludida impropriedade de forma. Quanto ao mérito, verifica-se que a matéria em tela é regulamentada neste âmbito pela Lei Complementar 39, aplicável aos servidores da Corte por força do artigo 106 da Lei Complementar 38, não havendo necessidade de nova normatização interna, mas apenas da definição do fluxo eletrônico processual como proposto inicialmente. A minuta apresentada não estabelece quando se retira a sindicância ou o processo disciplinar a situação em que a sindicância é a mera etapa preparatória, conforme se observa de seu artigo 205 da Lei Complementar Estadal 39. Há também, a nosso bem, compatibilidade do capítulo 3º, referente à instrução, julgamento e aplicação de pena, o título 1º com o inciso 3º do artigo 15 da Lei Complementar 38 e com o inciso 4º do artigo 13 e com o inciso 6º do artigo 19, ambos, do regimento interno da Corte, que estabelece as competências do presidente e do corregidor, respectivamente, no tocante ao regime disciplinar dos servidores. O parágrafo 1º do artigo 6º da proposta, estabelece que a competência para aplicação de demissão ou cassação de aposentadoria é do plenário da Corte, conflitando com o item 1º do artigo 192 da Lei Complementar 39, com o citado o inciso 3º do artigo 15 da Lei Complementar 38 e com o artigo 14 do regimento interno do tribunal, que elege o tribunal pleno como instância recursal dos atos e decisões administrativas. Nesta esteira também conflita o capítulo 1º, referente ao pedido de reconsideração do título 2º, que estabelece pedido de reconsideração para a mesma autoridade, para a mesma autoridade que houver proferida decisão e não ao plenário. O capítulo 2º do recurso, do título 2º, prevê ainda mais um recurso que não tem qualquer paralelo na Lei Complementar 39, que estabelece apenas a etapa de revisão de processo administrativo disciplinar na seção 3ª do capítulo 3º do título 4º, também dirigido para a mesma autoridade julgadora, no caso, corregidoria encaminhada à autoridade superior sem explicitá-la. Feitas essas considerações, a procuradora Ana Helena opina pela aprovação apenas do fluxo eletrônico dos processos administrativos e disciplinares, como proposto inicialmente, que devem ser adequadas as normas que disciplinam a matéria e que foram explicitadas no curso deste pronunciamento. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Senhora Presidente, já foi esse processo, foi encaminhado a todos os nossos pares e todos os pares têm já o voto definido neste processo. Então, somente pela aprovação do... mediante processo, pela aprovação. Senhora Presidente, eu voto. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto pela aprovação, senhora Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, todas as colocações feitas pelo Doutor Parque são pertinentes, elas, inclusive, estão analisadas no voto. E cabe também ressaltar que nenhuma norma inferior pode atrapalhar ou ir contra uma norma superior, apenas pode dar mais algum detalhamento de sequência, é uma colocação no voto. E cabe também ressaltar que há uma pontuação feita na avaliação dos tribunais para quem consegue detalhar, sem contrariar a regra, como bem colocou o nobre procurador Mário Sérgio, mas houve um detalhamento sobre os procedimentos de modo que não haja conflito com a regra maior. Então, nessa mesma linha, entendendo, então, que já que o sistema de tribunais de compras, de tribunal de contas, cobra esse detalhamento, então, nesse sentido que está sendo avançado, eu acompanho o voto do nobre relator. Oi, não, conselheiro. Conselheira do Siné. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, eu gostaria de colocar uma situação com relação à votação de quinta-feira e queria propor ao pleno, queria primeiro explicar porque nós temos dois conselheiros que não estavam presentes. Nós aprovamos aqui na quinta-feira um novo tipo de, uma nova decisão onde, uma resolução onde as pessoas, o presidente que assumir a presidência, ele levará seus processos, ele não vai ter novos processos, mas ele levará seus processos e vai instruí-lo no decorrer dos dois anos que passará na presidência. Eu queria propor que, no caso, nós tivéssemos um, isso ocorresse para o próximo mandato. Então, no caso, eu pegaria os processos ainda do conselheiro Valmi e, no caso, o conselheiro, essa norma, que eu acho extremamente pertinente, começaria a partir do conselheiro Valmi com o próximo presidente. Eu queria colocar em discussão. Conselheira, só uma pergunta. Seria, então, todos os processos que estaria com o conselheiro, que iria assumir a presidência, o presidente teria obrigado a relatar esses processos. Todos os que estão em andamento no tribunal ou os que já estão prontos para julgamento em seu gabinete? Não, a resolução seguiu o modelo do tribunal do TJ. Então, hoje, no TJ, não há redistribuição de processos quando o relator assume algum cargo dentro do tribunal. Ele não recebe mais. Mas os dele... Então, assim, enquanto foi distribuído uma vez, aquele relator é prevento sempre. Então, isso é uma medida que foi feita lá e que está aqui. E antecipando, inclusive, meu voto, como não houve uma discussão anterior, eu até entendo que é pertinente essa colocação para que, na próxima, então, nós façamos a aplicação prática da regra. Era a vigência a partir de 2019. Então, a vigência seria a partir de 2018, não é? 2019. De 2018 para 2019. 2019. Então, está. Na verdade, é um assento regimental que foi até publicado já, mas aí eu queria propor que a gente pudesse fazer... Fazer a retificação. A retificação. Numa papeleta. Está bom? Ouço o Ministério Público de Contas. Excelência, essa matéria afeta ao pleno. Eu me resumo a concordar. Eu fico até me colocando ao lado do nobre conselheiro Valmir, que pode recusar entregar a sua carga, mas, assim, de acordo com a opinião dos senhores. Pois não, conselheiro. Senhor procurador, ouço meus nobres pares. Conselheiro José Augusto. Mesmo sentido. Pois não, conselheiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu concordo, senhora presidente. Eu acho uma medida bastante justa. Eu tinha feito até uma proposta na resolução do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, dando já uma certa orientação, mais ou menos, neste caminho que a vossa excelência está propondo. Eu acho que, da minha parte, nada a opor. E, tudo bem, a próxima eu vou até aqui fazer uma profecia, até porque eu acho que a próxima presidência vai continuar na mão da conselheira Nalu Gouveia. Então, já vai organizando os processos que vai continuar com a vossa excelência também para a próxima vez. Mas eu concordo plenamente, senhora presidente. Pois não, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, eu só acho que vai ser muito penoso para o presidente relatar todos os processos e fazer ainda a gestão do tribunal. Eu fiquei até sem dúvida que se seriam somente os processos que já estão em seu gabinete pronto para julgar. Os que estão ainda em tramitação seriam... Mas tudo bem, já que todos nós aqui, inclusive o próximo presidente que vai assumir, tem toda a competência para julgar e conduzir os trabalhos do tribunal. Ornão, conselheiro. Conselheira do CINER. De acordo, senhora presidente. Então, por unanimidade, nos termos do que foi proposto na papeleta. Não havendo mais processo a ser julgado e nem havendo mais expediente a ser lido, passamos às comunicações. Passa a palavra ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio, nosso representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora excelente. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um ano de trabalho, mais um ano civil de vida, que está prestes a se encerrar oficialmente hoje no tribunal. Quero agradecer a todos os senhores pelo convívio, desejar ao tribunal como um todo um feliz Natal, um feliz ano novo. Embora que seja o momento apenas para fazermos isso, é do meu ofício e aqui ontem acessei uma notícia de que vereadores ignoram o tribunal de contas e continuam com reajustes. Acho que isso se refere a reajustes na remuneração dos prefeitos, quando, de regra, talvez, à exceção de Rio Branco, todos os municípios estão com excesso de gastos nessa área de pessoal. Então, eu não sei se foi formalizada a decisão da corte, que é uma decisão de alerta, para que descumpram legislação do tipo, sob pena de responsabilização. Então, eu só diria que se não foi feita, que se acelere essa decisão, para que não venham depois alegar ou desprestigiar, desrespeitar o tribunal de contas, que nessa matéria está agindo com o rigor que a legislação determina. Bom, Sra. Presidente, é só mais uma vez, é a terceira vez que faço isso, mas parabenizá-la pela gestão e ao Sr. Nobre Vice, Sr. José Augusto, e desejar aos futuros comandantes da corte sucesso, como já fiz na outra vez e encerro minha fala hoje repetindo esse voto. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, Sr. Procurador. Eu queria, antes de passar para os meus pares, dizer que já foram todos, todos notificados, todos. A Secretaria das Sessões aproveita a oportunidade para parabenizá-la da presteza. Foi um excelente mandato, parabéns, viu, Clicineide. E todos, não vai ficar nenhuma notificação. Hoje, não tem, a não ser que tenha alguma situação de emergência. Se tiver alguma situação de emergência, a gente está lá pronto. Mas hoje, todos, não tem, está fechada, não tem nenhum tipo de notificação. Até mesmo para Tarauacá, a gente conversou com a conselheira do Cineia, que encaminhamos uma pessoa a Tarauacá e depois houve um problema, mas a gente relatou para a senhora. Passo a palavra aos meus nobres pares, já falando da ausência e justificado do conselheiro polaco. Conselheiro José Augusto. Muito obrigado, Sra. Presidente, Procurador Mário, Sra. Conselheira do Cineia, Srs. Conselheiros. Deus quis que mais um ano nós aqui estivéssemos e eu rogo para que duplique, pelo menos, esse tempo de convivência, não comigo, mas com os seus mais jovens, com vossa excelência mesmo. E dizer da felicidade de ter participado dessa gestão, se considerando que o tribunal tem dado sequência, desde a implantação, por duras penas dessa corte do Acre, depois da auditoria, excelência. E nada mais me cabe, depois da fala do doutor Mário Sérgio, que com certeza virão, desejar que todos tenham saúde e vida longa, porque o resto a gente faz, excelência. Obrigada, Sr. Conselheiro. E meu agradecimento é especial ao senhor, da integridade, do quanto nós trabalhamos juntos e toda vez que tive que me ausentar, o senhor estava lá preciso. Então, quero dizer que ao senhor eu só desejo toda a felicidade e saúde do mundo e muito obrigado pela parceria. Foi um excelente parceiro. Conselheiro Vami Gomes Ribeiro. Nobre presidente, nobres conselheiros, conselheira do Cineiro, conselheiro, ainda não, secretário, procurador-chefe do Ministério Público, doutor Mário Sérgio. Quero dizer também que essas minhas palavras agora e neste momento é para agradecer a nobre conselheira Nalu Gouveia e o nobre conselheiro José Augusto, que, por que não dizer a corrigidoria do Tribunal de Contas, que tão sabiamente administrou essa instituição durante esses dois anos com elevada credibilidade. Então, quero dizer, conselheira Nalu, que vossa excelência está de parabéns. O Tribunal de Contas teve realmente grandes avanços e quero continuar esta administração contando com a ajuda de todos os senhores conselheiros. Eu estarei à frente, mas a administração vai ser nossa. Nós vamos ter que trabalharmos juntos e eu estarei à frente da instituição, mas até para que nós não possamos perder vários avanços que nós tivemos e tal, e tal, e tal. Então, os senhores conselheiros são realmente agora também meus conselheiros, para que nós possamos continuar um trabalho bonito, um trabalho de credibilidade, que vossa excelência está dando prosseguimento realmente à instituição e assim eu pretendo também fazer, não é, presidente? Ele agradecer, realmente, por isso, ele agradecer toda a tua equipe e dizer que o Tribunal de Contas ficou muito bem servido, realmente, o Estado ficou muito bem servido, um tribunal de contas que honrou o nosso país com o seu trabalho. Então, meus parabéns, presidente. Quero contar com a sua força também na nossa administração e agradecer a presença de todos, desejar um Feliz Natal para todos, um ano novo com muita alegria, com muita paz, muita saúde e aquela dignidade que todos vocês têm, que nunca percam, para que nós possamos realmente avançar mais e mais e mais. Era isso, senhora presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada, conselheiro Valmir, pode contar com a gente, viu? Vamos estar juntos. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Inicialmente, eu queria me reportar ao fato trazido pelo novo procurador, doutor Mário Sérgio, nosso procurador-chefe, que realmente as notícias chegaram a um tom mais elevado com relação aos aumentos e aqui nós temos que fazer uma divisão, apesar de que às vezes a imprensa pode não ter feito isso de forma clara, de que os aumentos ou os reajustes salariais concedidos aos subsídios de vereadores é extremamente pertinente e constitucional. Os referentes aos prefeitos é que precisavam atender alguma regra e foi sobre eles que o tribunal se reportou e às vezes as notícias não traziam bem essa diferença. Então, quando o vereador diz que o dele está certo, realmente está certo. Com relação aos prefeitos é que haveria alguma implicação em função da lei de responsabilidade fiscal. Não tivemos problemas em Rio Branco, porque aqui os subsídios foram mantidos, mas tivemos no interior, e aqui eu quero elogiar a presteza da presidência e da Secretaria das Sessões em fazer as notificações. Então, daí a repercussão elevada que teve, porque em que pese ter havido o aumento, se houver uma desobediência, o tribunal tem que se manter de forma serena, porque a consequência é a devolução do dinheiro na totalidade daquilo que foi pago acima dos valores que estavam sendo praticados. Então, temos que agir de forma serena, o trabalho que deveria ser feito foi feito, as notificações foram atendidas. Então, estamos dentro do nosso papel. Às vezes até, assim, a falta de conhecimento sobre a regra é que permite dizer, não, eu vou, já estava na lei, então, porque não conhecem, às vezes, as consequências dos atos, então, talvez, nas palavras imediatas, alguns tenham se excedido, mas tenho certeza que, no final, tudo ficará na devida regra, com tranquilidade, como sempre aconteceu. E eu gostaria de falar agora, nesta última sessão do ano, para a presidência, conselheira Nalu e seu vice-presidente, conselheiro José Augusto, e falar da satisfação de ver a continuação dos passos de crescimento que o tribunal tem dado e que, realmente, vocês acabaram dando passos enormes e marcante muito a consolidação do controle contábil do Estado, do Estado, Estado, governo do Estado e municípios. Então, esse tribunal começou engatinhando no processo de controle e prestação de contas em 2004, inicialmente sem rumo e sem rota, apenas com a vontade de fazer, e aí fizemos todas as tentativas, todas saudáveis, tivemos em algumas, alguns avanços, em outras, alguns retrocessos, mas eu quero parabenizar a vossas excelências, porque hoje esse trabalho está encerrado. E, quando converso com os meninos no CPD, eu costumo dizer que quem fez esse programa de contabilidade faz qualquer programa. Então, eu quero parabenizar por terem encerrado de forma brilhante esse trabalho que vai nos ajudar muito. Todo o trabalho do Tribunal de Contas se baseia, realmente, nos dados que são transferidos e são organizados naquele programa de contabilidade. precisamos ter algumas, de repente, algumas melhorias, mas tudo é a cereja do bolo. É se eu faço um cruzamento melhor, se eu aumento ferramentas, mas a base está concluída e eu quero, novamente, parabenizar e realçar, realmente, esse ponto que vocês conseguiram fazer. Tivemos avanços no LICOM, tivemos avanços no SICAP, então, já estamos agora nos outros programas e sempre eu digo que não precisamos ter medo, porque quem ganhou na batalha com o programa de contabilidade não precisa mais ter medo em nenhum outro programa, nenhum outro. Então, precisamos avançar, melhorar no LICOM, no SICAP, em alguns controles de obras, mas todos os passos foram dados e esse mérito eu quero reconhecer aqui para esta gestão. Havia um planejamento, é uma continuação, tenho certeza que Vossas Excelências sempre ficam com ansiedade de poder fazer mais, mas isso faz parte do tempo e é extremamente saudável nós sabermos o que queremos mais e o que queremos. E temos que ter a paciência e a resignação, porque o tempo, às vezes, não nos permite chegar ao final de todo esse caminho. E quando nós chegarmos perto do final, outros caminhos também se abrirão e essa é a sequência bonita da vida. Então, quero parabenizar a extrema dedicação e eu sempre disse que o tribunal não podia se preocupar com uma gestão que faz reunião com os prefeitos às seis e meia da manhã. Impossível dar errado, porque quem trabalha a partir das seis e meia da manhã, com certeza vai lidar com todos os problemas afetos a uma gestão. Tivemos grandes avanços na normatização e isso nos fez, hoje, inclusive, foi aprovada uma norma e isso, com certeza, nos dará uma avaliação melhor dentro do conceito dos tribunais de contas. A competitividade da presidência é extremamente salutar e nós ganhamos pontos a nível nacional com essa sua competitividade. Foi extremamente interessante e nós nos sentimos orgulhosos por isso e o Tribunal de Contas do Estado, dentro desse ranking nacional, hoje está bem classificado. sempre foi, todas as gestões sempre lutaram por isso, mas nós conseguimos galgar, depois que nos foi apresentada a regra, conseguimos perseguir pela regra. Isso aconteceu agora e a Vossa Excelência foi extremamente capaz nessa condução. Eu queria enaltecer muito o trabalho do CPD. A equipe da área de informática nossa é uma equipe pequena, mas exemplar. Meninos dedicados, entusiasmados, conhecedores. E, às vezes, nós até lhes damos uma carga em cima do que queremos e não em cima das mãos que eles têm para poder nos fornecer a atividade. Então, e nunca dizem que não. Então, eu queria fazer esse louvor aqui neste encerramento e, novamente, dizer que a batuta da presidência é quem permite fazer esse trabalho. Então, assim foi feito. Crilogia muito a DAFO. Involuímos muito, muito. A nossa produtividade aumentou. Lógico que nós sempre queremos mais. Então, às vezes, até peço minhas desculpas aqui por, às vezes, na própria apresentação de um ou outro entendimento, às vezes, fazer uma cobrança um pouquinho maior, mas eu não posso deixar de reconhecer o aumento na produtividade que nós tivemos. Não, muito bom. Queremos mais. Não estamos na nota 10. Mas temos que reconhecer o avanço. E, na Secretaria das Sessões, eu queria agradecer a dona Clicineide. Nós ficamos mal acostumados com o nível de qualidade que foi oferecido pela Secretaria das Sessões. Então, aqui gostaria de deixar registrado isso, os controles que foram feitos. Hoje, nós conseguimos ver pelo GEPRO onde estão os processos, quanto tempo andam, se estão arquivados. Até um processo, recentemente, que foi movimentado de forma incorreta, ele apareceu na mesma hora. Então, porque está lá no programa, na qualidade. A melhoria das nossas diligências, que antes nos faziam os processos ficarem extremamente demorados e hoje são rápidos, com essa alteração que foi feita pela presidência, de fazer as notificações pelo diário e pelo e-mail. Que avanço! Então, é um ano de grandes alegrias para todos nós. E queria aqui também felicitar o Ministério Público, que mantém a sua qualidade e seus prazos. Como corredor, às vezes me considero chato com aquela listinha, você tem um processo há mais de 190 dias. Isso é coisa de cobrador, não me sinto bem, mas, como Ministério Público, nós nunca temos esse problema. Então, eu queria deixar aqui meu elogio, minha satisfação e reconhecer os avanços que nós tivemos nessa linha, que sempre é trilhada, são anos e anos de construção e agora nós andamos a passos largos. muito caminho para andar, mas avançamos bastante na estrada, andamos muito. E queria desejar ao novo presidente, conselheiro Valmir, e seu vice, conselheiro Polanco, uma profícua gestão. E quero dizer que todos nós estamos também muito contentes pela sua eleição, pela serenidade e equilíbrio que sempre nos transferem. E aqui eu reconheço que, às vezes, nós somos afoitos e precisamos de alguém com uma certa paz, uma certa serenidade para frear, às vezes, alguns ímpetos que têm que ser mais trabalhados. Então, numa época de crise, numa época difícil, o tribunal deu sorte e teve você com o seu equilíbrio, sua paz, sua serenidade para os próximos dois anos. E aí, com isso, eu queria desejar, então, uma profícua gestão. E tenho certeza... Obrigado, senhor presidente. Tenho certeza que vai nessa linha. E, não querendo me alongar mais, depois de muito longo, eu queria, então, desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo e que o ano que vem, então, nós chegamos cheios de vontade de novo para continuar a caminhada. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Malheiro. Minha gratidão sempre. Conselheiro Antônio Cristóvão. Presidente, fica difícil depois de falar do novo corrigidor Malheiro. Faço minhas palavras dele. Tudo que ele falou, eu assino embaixo. Bem assinado mesmo. Mas, mesmo assim, gostaria de parabenizá-lo, a sua gestão, a sua equipe, que, nesses dois anos, levaram o tribunal a um patamar, mais um degrau acima. Estamos caminhando nesta trilha, como diz o conselheiro Malheiro. Parabenizar a toda a sua equipe, que trabalhou com a senhora, e que Deus os proteja nesses próximos dois anos, e que volte logo, parabenizar o nobre conselheiro Valmir pela sua eleição, e que tenha dois anos aí de êxito, e conte com todos nós para qualquer coisa que vier nos solicitar. Parabenizar os servidores desta casa, desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo, muita festa, e que o ano que vem seja um ano de prosperidade, com toda esta crise, que saibamos conduzi-la, todos os gestores, como nós aqui no tribunal somos gestores também, que o conselheiro Valmir, com toda a certeza, há de conduzir essa fase de crise de todos os gestores deste país. Desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. Cumprimentar aqui a doutora Flora, que está chegando ali com... Doutor Jordano. Doutor Jordano. desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. Obrigada, Cristóvão. Também aqui dá as boas-vindas à doutora Flora, doutor Jordano, um prazer tê-los, como também as companheiras da educação, sejam todos, todas bem-vindas. Conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente, senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, a todos que estão aqui, a doutora Flora, doutor Jordano, todos os nossos auditores, todos os nossos assessores que aqui também se encontram e cumprimentando também os que nos ouvem pela rádio do tribunal, dando a eles um bom dia. E o sentimento ao término de mais um ano é de gratidão para com Deus, pela vida que ele nos proporciona, pela possibilidade de nós estarmos ainda atuando aqui, trabalhando em favor da sociedade, pela melhoria. a metáfora do tribunal como um corpo, senhora presidente, é bem interessante, porque ela é uma metáfora inclusiva. Quando nós olhamos o tribunal como um corpo, nós podemos entender que todos os avanços que foram feitos, principalmente nestes dois últimos anos da sua gestão, esses avanços são o resultado da junção, da união de todos os setores do tribunal que se destacaram e se esforçaram sobre a sua direção, sua competente direção, sua destacada atuação para que o tribunal avançasse como avançou e sinalizou nacionalmente esses avanços. E é importante destacar a sua gestão do vice, conselheiro José Augusto, vice-presidente, do corrigidor, conselheiro Antônio Malheiro, das câmaras que atuaram do Ministério Público, representado nesse exercício pelo doutor Mário Sérgio, mas destacando a atuação da doutora Ana Helena, doutor Sérgio Cunha, doutor João Isidro, da DAFO, através dos seus auditores que incansavelmente atuaram trabalhando, dos gabinetes, a importância dos gabinetes, dos assessores que encamparam as lutas que foram propostas pela gestão e também se desdobraram incansavelmente. quero aqui deixar o meu registro e a minha gratidão ao meu gabinete, na pessoa da Janice, da Áurea, da Ângela, e eu tenho certeza também que todos os conselheiros aqui reconhecem a importância das suas assessorias que se destacaram, que se esforçaram para fazer o melhor dos julgados que esse tribunal apresentou. Agradecer também aos nossos jurisdicionados pelo tratamento respeitoso, dado, por ter acatado muitas sugestões do tribunal, o que levou também a uma melhoria na gestão pública, embora a gente tivesse um período nesses dois últimos anos de muita dificuldade nas gestões. Nós podemos também aqui destacar esse trabalho do tribunal, na capacitação, na escola de contas, ali na pessoa do conselheiro Ronald Polanco. E, enfim, todos os destaques, os desafios que o tribunal enfrentou, ele contou com a participação de todos os setores do tribunal, área administrativa, que também conduz e que também recebe nesse dia o nosso agradecimento. Parabenizar o conselheiro Valmir, o conselheiro Ronald Polanco, que vão estar à frente. O sábio Salomão disse que, para todo o propósito, há um tempo determinado, chegou o tempo, agora, da nova presidência sumir. E nós temos certeza que, juntos, já com os avanços realizados pela conselheira Nalu, nós vamos conseguir avançar muito mais e ofertar melhores serviços à sociedade. Cumprimentar a todos aqui, senhora presidente, já antecipar o dia do servidor, desejando a todos um dia feliz e o nosso reconhecimento pelo trabalho. E a todos nós, saúde e paz com os nossos familiares. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, conselheira Dulce. Eu queria, nesse momento, agradecer a todos os conselheiros, de coração mesmo, ao Ministério Público de Contas, que sempre teve muito presente no dia a dia com a gente, de parceria mesmo, e dizer que é muito difícil quando a gente, assim, dizer nomes. Eu optei na terça-feira, quando fiz a apresentação do relatório de atividade que a gente trabalhou nesse bienio, em chamar sempre equipe. Mas, eu também não posso ser, eu não posso deixar de dizer que algumas pessoas, é porque elas tiveram muito próxima, e até pelo meu perfil, era um monte de mulheres, um monte de mulheres, tiveram muito próximas de mim, Clicineide, Semi, a Mirla, Ilanice, Bárbara, a Ericléia, a Claudinha, impressionante. Mas, também os homens estiveram muito próximos e foram muito solidários. O Jaime, Odaí, Gerson, Mário, Armando, Armando, ele não, ele depois dessa administração, ele vai ter que conversar, assim, muito de cabeceira com a esposa dele, porque o Armando não saía daqui. então, é um pessoal muito aguerrido. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês e também falar para o Valmir. Eu nunca administrei muita coisa na minha vida, porque a minha casa não é um parâmetro assim, muito bom para dizer, não, eu sou meia de espécie, eu sou meia, mas, o que eu administrei foi o Centeac, e o Centeac é sempre muito o meu orgulho da minha vida, mas, eu achei muito fácil administrar, eu, primeiro, você tem que conversar, é diálogo, a gente conversava muito, eu dizia, eu sou paga, meu Deus, que vergonha, eu sou paga para conversar, fico conversando, e outra, para cobrar, a gente botou as metas, né, e eu todo dia, olha, e aí, vamos lá, vamos cobrar, então, é basicamente isso, você tem que ficar olhando, andando, vendo, e você tem que ficar cobrando, agora, não se preocupe, quando você tem uma equipe competente, como eu tive, eles fazem, é só deixar eles fazerem, e foi isso que foi feito, a gente deixou eles fazerem. doutora Flora, foram 400, 400 processos julgados na primeira câmara, 493 na segunda câmara, e aqui no pleno, 498, foi uma excelente produção, nós, hoje, os advogados, eles estão pedindo socorro aqui no tribunal, por quê? Porque a notificação, ela tem sido muito rápida, e aí, a senhora mesmo, muitas vezes, ela disse, mas olha, já está lá no, e foi uma lei na administração do, do Valmi, que a gente aplicou, e lembra, Malheiro, da angústia no início, era uma angústia, meu Deus, coitadinha da Clicinide, Clicinide, meu Deus, era uma angústia, uma angústia, porque a gente ficava, e aí, como é que vai, será que eles vão abrir? E a gente monitorava ainda, se eles abriam ou não, e ficava eu ligando, olha, você não abriu, você tem uma notificação, não sei o quê, papapá, então, realmente, não tem erro, não é, Malheiro? É estar presente, é estar presente, é estar cobrando, é estar conversando, e foi isso que a gente fez. A TI, ela deu um show, como disse o Malheiro, são meninos, meninos, meninos muito novos, muitas vezes, a gente acaba gostando deles como filho, e como mãe, a gente, muitas vezes, é chata, porque, sei lá, não consegue muito dividir o parâmetro administrativo de acolhê-lo como filho, não vá por esse caminho, vá por esse, não faça isso, se acompanhe com quem trabalha, não se acompanhe com quem não trabalha, aquilo que a gente diz para as filhas, a gente diz também para eles. Da mesma forma, porque a gente gosta de coração, a gente quer contribuir, quer que eles cresçam junto, e como a gente já tem um pouquinho mais de vida, a gente vai só ali orientando. hoje, nós estamos com uma sala lá de segurança, que ainda não ficou essa bambambã, mas ela está, ela hoje, eu até já fui lá cedinho, e está lá o aparelho, o negócio, aí eu até olhei para o Alex e digo, mas Alex, quer dizer que todo esse investimento é para guardar esse negócio aqui? Pois é, conselheira, mas esse negócio está à vida de todo mundo, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, tudo. Aí ele disse, e nessa partezinha aqui, é um bichinho assim, gente, está tudo. É novos tempos, não é, não tem jeito, não adianta remar contra a maré, não adianta remar contra a maré, são novos tempos, é tempos de TI, é tempos de tecnologia, e nós temos que acompanhar, mas a tecnologia são feitas por pessoas, então tem que respeitar sempre as pessoas. Então eu só queria assim, de coração agradecer muito a TI, no nome do Mário, o Mário é um menino, um menino, mas de uma disponibilidade, não altera a voz, está ali, não, e muitas vezes ligava para mim, tarde, olha, não deu certo, talvez não dê certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, meu respeito muito grande ao Mário, eu quero dizer também para a Clicineide, que a Clicineide, a Secretaria das Sessões, ela sempre foi, assim, eu olhava para a Secretaria das Sessões, e eu dizia, a chefia tem que estar na Secretaria das Sessões, se você não tem uma chefia na Secretaria das Sessões, que não viva a vida da Secretaria das Sessões, não dá certo, não dá certo, é cartório, é cartório, então, não adianta, é prazo, cumprimento de prazo, não tem jeito, e você Clicineide viveu a Secretaria das Sessões, você é uma excelente técnica, uma pessoa que está preparada para assumir qualquer desafio, porque você é muito boa, você é uma menina, e uma menina, meu Deus do céu, e tão boa, tão competente, então, podem chorar, nós deixamos, então, direito, que Deus te proteja, com sua família, com a Giovana, linda, 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 com seu marido, com todo mundo, com sua sogra, que Deus te proteja, a Mirla, a Mirla é uma menina também, que eu vou lhe dizer, e, e, e como é correta, como é correta, o parâmetro da Mirla, da Mirla, é ser correta, ela é correta, ela me lembra muito a senhora, doutora Flora, correta, e é um, isso é um perigo, essas pessoas, um perigo na vida da gente, porque, tem hora que eu, eu fico pensando, meu Deus, parece que nem tudo é 100% certo, nem tudo é 100% errado, e essas pessoas são muito certas, como sofrem, como devem sofrer, esses tipos de pessoas, como sofrem, essas pessoas, não é Arthur? Tu sabe bem disso, porque tu também é bem assim, então, a Mirla, meu carinho sempre, ao Armando, ao, todas as pessoas, ao Jaime, e, eu queria assim, duas pessoas, essas duas pessoas, elas são essenciais dentro do tribunal, que é o Gerson e o Adair, os meninos ficaram lá comigo, no dia a dia, na presidência, são duas pessoas, o Adair, todo mundo conhece, todo mundo conhece, mas é de uma competência, logo no início do mandato, teve uma situação, que aí todo mundo disse, a senhora, libere um pouco o Adair, porque só o Adair consegue fazer isso, só o Adair, então, meu respeito ao Adair e ao Gerson, que na parte da transparência deram um show, não dá mais para voltar para trás, não dá, não tem mais condição, na questão da transparência, daqui para frente, acessem hoje, uma coisa que nós perdemos, uma besteira, Malheira, de ponto, chegou, deu raiva, que foi a questão das diárias, porque nós não botamos a, já estava lá, só que estava no todo, e agora, todas as diárias, são numa janelinha só, não sei o nome desses negócios, eu chamo janelinha, então, numa janelinha só, então, já podem acessar, e a gente ganha ponto, já de novo. queria agradecer a Ilan, a competência da Ilan, a serenidade da Ilan, e queria também agradecer muito a minha assessoria, e aproveito, em nome da minha assessoria, o Dulce, de agradecer a todas as assessorias que tiveram aqui, foram fantásticas, fantásticas, como eles trabalharam bem, como eles organizaram bem. Agora, eu queria uma pessoa, deixar por último. Não que essa pessoa, ela seja mais do que as outras, não, não é isso, foi uma equipe, mas é porque a SEMI, quem trabalha com a SEMI, a SEMI, ela, ela, é a sustentação, muitas vezes, de uma administração. eu lembro que na minha, eu ouvi muito as pessoas, o Valmi, ele foi muito solidário, carinhoso, ele deixou eu começar a trabalhar em setembro, e eu ouvi muitas pessoas, e a SEMI foi uma pessoa assim que eu nunca vi tanta disposição para trabalhar, eu rezo todo dia da minha vida para aquela menina não adoecer, todo dia, todo dia, todo dia, meu senhor, olha essa menina, porque ela, para trabalhar, não tem como a SEMI, não tem, eu não conheço uma pessoa com tanta disposição, olha lá se ela, se o Malheira aguenta o ritmo da SEMI, é uma pessoa muito especial, e o tribunal, se tem uma pessoa que a gente gostaria assim, de agradecer imensamente, em nome de toda essa equipe, é a SEMI, então eu, eu queria dizer assim, da minha, da minha gratidão, de ter sido iluminada por Deus, por essa pessoa, mas também tiveram muitas outras, o Jaime que está aí, companheiraço, em todas as horas, responsável por, por boa parte do que fizemos, na área da normatização, um parceirão, uma pessoa extremamente querida, que está aqui, que só eu, tenho paciência, para gostar do jeito dela, que a Gabi, eu gosto da Gabi, como a Gabi é, então a Gabi, ela, vamos fazer o cerimonial assim, por favor, cuidado, não é assim, e eu, imagina, vocês olham para mim, e vocês já veem a antítese, de um cerimonial, eu sou, eu consigo, esculhambar, todos os cerimoniais, eu consigo ser, a esculhambação, do cerimonial, e ela, com muita paciência, que só, que, que foi do site, aí eu disse, Gabi, Gabi, site, não pode estar, assim, aparecendo muito o presidente, tem que, parece aquela coisa, eu me amo, não pode, é, a impessoalidade, então, não tem porquê, que ter site, mas, Gabi, Gabi, não é assim, então, mas, é a Gabi, é a nossa Gabi, e aí, a gente tem que, amar, todo mundo, mas, a dona Luzia, a integridade, da dona Luzia, o amor, e o carinho, que seu João, tem pelo tribunal, de contas, o café da manhã, com a Cléo, todo dia, lá na presidência, que continua, Ivalmi, aquele café, animado, querido, da Cléo, a Cléo, é quase lá, da presidência, toda querida, então, seu João, o Israel, a Maria, todas as pessoas, a Lúcia, eu acho, inclusive, eu não sou muito boa, concebidor, eu já tive minhas críticas, eu já assumo, eu já acho, Valmir, que a gente deveria ter ali, naquele lugar ali, que vai, uma lanchonetezinha, eu acho, faz ali, citação, porque virou, o pessoal, nós estamos em crise, eu não consigo ver, essa situação de crise, que a gente está vivendo, a pessoa acorda de madrugada, quatro horas, para fazer uma tapioca, para fazer uma coisa, dona Analu, deixa eu vender, venda, venda, aí o pessoal, olha, isso acaba, mas, gente, me desculpe, eu não consigo, essas coisas, eu não consigo, então, eu acho que ali, já deveria ter, uma lanchonetezinha, eu acho que, faz a licitação, é um espaço, super agradável. eu acho que nós estamos perdendo, dois anos, senhora presidente, que nós já poderíamos ter, essa lanchonete ali. Pois é, tá bom, a lanchonete, tem algumas coisas, a segurança, aquele projeto de segurança, eu já quero dizer para vocês, que eu já estou discordando, porque, se no caso, a gente já vai ter, o outro terreno, a gente tem que ver, uma questão da segurança, para o todo, talvez, até a abertura, pode ser, pode ser, por lá, e não pela Avenida Ceará, a Avenida Ceará, pode entrar, talvez, olha daí, como a segunda opção, e a primeira, ser para lá, mas, a gente ainda não pode, pegar o terreno, ainda agora, porque, a negociação com o governo, requer que o Detran, fique lá, mais um tempo, mas, então, para mim, não falar mais, e depois, é chorar, chorar, só queria convidar, todos, que estão aqui, para um almoço, de confraternização, vai ser meio-dia, o almoço, e eu ainda só queria, pedir a gentileza, e a colaboração, da gente ir lá, para a sala da presidência, que a gente ainda tem, alguns assuntos, para conversar, então, minha gratidão, sempre, eu vou estar lá em cima, eu vou estar lá em cima, Valmir, mas, à disposição, de você, o que você precisar, de mim, eu, eu hoje, sou, e, e assim, a minha disposição, é tanta, que vou pegar os processos, porque, é uma disposição, muito grande, para trabalhar, eu, eu, eu sou de uma geração, sou de um jeito, é tanto que, eu uso muito, uma música, é, da Mercedes Sousa, na verdade, da Mercedes Sousa, canta, mas, ela diz que, eu só peço a Deus, que eu nunca consiga ver, uma injustiça, sem me indignar, eu só peço isso, na minha vida, que eu nunca morra, é, com essa disposição, de combater as injustiças, então, eu sou dessa geração, continuo sendo, desse pensamento, essa geração, e aí, eu só queria, dizer para você, que, 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 estamos juntos, estamos juntos, pode contar comigo, o que você precisar, você, conte comigo, que eu desço. Junto e misturado. Tudo, junto e misturado. Obrigado, presidente, pode estar certo, que eu vou precisar, sim, com toda certeza, absoluta, quando, eu, estava na presidência, dois anos atrás, alguma coisa desse tipo, precisei muito, de vossa excelência, você sabe disso, conversamos muito, naquele período, agora, que vossa excelência, está cada dia, mas como todos nós, cada dia que passa, a gente vai adquirindo, mais sabedoria, mais entendimento, e etc, e tal, não tenha dúvida nenhuma, que vou, talvez, até conversar demais, com vossa excelência, mas estarei, sim, e quero contar, com, é, sempre essa sua disponibilidade, realmente, para nos ajudar, como já falei, quero contar, com todos os senhores, conselheiros, mas, principalmente, com o conselheiro, que está passando, a presidência, está passando, a instituição, nós, é, temos que ter, realmente, esse contato, para que a instituição, possa, é, seguir, aqueles, bons espaços, que vinha, é, caminhando, é, a minha intenção, é fazer o melhor, pelo Tribunal de Contas, pode estar certo disso, vossa excelência sabe disso, todos os nossos, conselheiros sabem disso, o Ministério Público, sabe disso, nossos funcionários também, mas, por que não, nos unirmos, nos juntarmos, e fazer, é, muito mais, até, do que aquilo, que nós estamos projetando, e para isso, eu conto com vossa excelência, pode estar certo disso, e te agradeço, desde já, muito obrigado. Aposto, por último mesmo, só agradecer ao Zé, obrigada, meu rei, obrigada, obrigada mesmo, obrigada, do fundo do coração, da substituição, do, de pegar, de ser zeloso com os processos, ser zeloso com todas, a, que você me ajudava, e, por último mesmo, a você, Malheiro, obrigada, obrigada mesmo, meu rei, das tardes, das noites, das manhãs, dos dias, das orientações, da, da, da solidariedade, da, da forma de, de doar, de gostar tanto desse tribunal, e, e eu quero lhe dizer que, eu, eu hoje também, do mesmo forma que você se doa para esse tribunal, do mesmo forma que você gosta desse tribunal, você me contagiou muito, eu, eu, sou apaixonada pelo trabalho que a gente faz aqui, então, obrigada, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão e convocamos uma outra para após o dia 20, a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a Diora Regimental a partir do dia 20, então, feliz Natal para todos, e 12 horas nós vamos estar juntos no nosso almoço de confraternização, obrigada. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto